Olá pessoal, eu sou o Regis, sou fundador e sócio-proprietário da Dose Extra Multimídia, uma empresa de desenvolvimento web, de aplicativos para iPhone Android e também de publicidade e propaganda. Bom, também sou co-organizador do Fosday, um grupo de entusiastas de software livre de tecnologia e empreendedorismo que visa difundir esses ideais através de eventos organizados pela comunidade e para a comunidade. Dia 4, no próximo sábado, ocorre a edição 2019 do Fosday em Lajeado, Rio Grande do Sul, e lá estarei apresentando minha palestra sobre React Native. E irei abordar através dessa palestra os principais cases de implementação dessa tecnologia, as principais vantagens e desvantagens, falando um pouquinho de como começar a desenvolver com React Native, como que essa tecnologia que surgiu lá nos laboratórios do Facebook vem mudando a maneira como enxergamos o desenvolvimento mobile. Para saber mais sobre o evento, sobre a grade completa de palestrantes, localização e outras informações, acesse fozday.org. O link vai estar ou nos comentários desse vídeo ou na descrição. A entrada é gratuita. Nós incentivamos a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis que serão doados para a instituição de caridade da cidade de Lajeado. Você não precisa participar do evento todo, que começa às 8h30 e vai até às 17h30. Melhor, você pode escolher as palestras que mais lhe agrada, garantir sua participação, ganhar um certificado e ficar por dentro das últimas novidades da tecnologia. Sem mais, espero vocês lá.